Solte os cabelos Solte os cabelos Solte os cabelos e deixe a trança balançar Solte os cabelos Solte os cabelos Solte os cabelos e deixe a trança balançar Solte os cabelos e deixe a trança balançar Se o cabelo é meu, é meu Onde for eu vou buscar Paciência, coração A sorte é só Deus que dá Paciência, coração A sorte é só Deus que dá Namorei uma casada Escondido do marido Namorei uma casada Escondido do marido Se me perguntar eu nego Se me aborrecer eu digo Paciência, coração A sorte é só Deus que dá Paciência, coração A sorte é só Deus que dá A moça namoradeira Pelo andar se conhece A moça namoradeira Pelo andar se conhece O pisado pé esquerdo O corpo todo obedece Paciência, coração A sorte é só Deus que dá Paciência, coração A sorte é só Deus que dá Solte o cabelo e deixe a trança balançar Solte o cabelo e deixe a trança balançar Se o cabelo é meu, é meu Onde for eu vou buscar Paciência, coração A sorte é só Deus que dá Paciência, coração A sorte é só Deus que dá Paciência, coração A sorte é só Deus que dá Paciência, coração A sorte é só Deus que dá Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal